Pintei o motor, comprei um capacitor novo para colocar, está chegando pela internet na quarta-feira, tem um capacitor bom, o outro tem que substituir mesmo, porque você falou que estava ruim, e estava ruim mesmo, estava vazando aqui já, esse aqui está bom, está chegando um novo aí agora. Pintei a máquina toda, dei a segunda de mão na máquina, pintei aqui a carcaça, pintei também a base do motor, foi também pintado o motor, meus sobrinhos estão aqui, esse aqui é o Miguel, aquele ali é o Isaac que fica com vergonha e sai correndo, eles estão me ajudando aqui na máquina aqui, está bom? Logo, logo começa a produção.